Já que o Marcos gosta de ligar para todo mundo, eu vou ligar para o Marcos, peraí, eu vou pôr até no vídeo. Está ao vivo, viu? Está ao vivo. Você é maluco? Vai cair, viu? Papai, me deixa quieto, rapaz, estou nervoso, deixa em paz. Está ao vivo, está ao vivo mesmo, velho? Está aqui, manda um alô aí, peraí, manda um alô aí para todo mundo. É, meus fãs tardinha estão indo para a sua live, né? Meus fãs tardinha. Está bom, velho, valeu, passa a sua live aí. Você já gosta. Ô, Marcos, vai cair, viu? Vai cair. Vai não, vai não. Vai não, vai não, vai não. Esse jogo aí está meio que previsto, derrota. É, né? É difícil, internacional. Vamos embora. Vamos embora. Não vai ligar para a Roger, não? Não, minha linha está suspensa. Caiu minha linha. Vai-te embora, amigão. Forte abraço. Tchau. Tchau, amigão. É gente boa, pô. Marca é gente boa. É gente boa. Não é estilão, você vê, né? O cara, veja só, veja como são as coisas, né? Agora, fora de brincadeira. O cara está fora da zona de rebaixamento ainda, o Vitória, né? O Vitória ainda está fora da zona de rebaixamento. Mas corre risco de rebaixamento, né? E o cara está aí brincando, tirando a onda de boa. E a gente vê outras pessoas que, do nada, esculhamba o outro, né? O outro amigo, o vizinho, sei lá, por causa de futebol. Futebol não é assim, não, pô. Futebol é uma sessão comédia. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Eu só não sei se o torcedor do Vitória vai ter um grande dia, né? Mas o Vitória perdeu, porém, ainda não está dentro da zona de rebaixamento, né? Os que estão fazendo questão de cair é o Atlético Goianiense, que já está rebaixado, mas deu uma furada no olho do Fluminense, né? Nesse fim de semana. É o Fluminense, o Cuiabá, que perdeu, da equipe do Fortaleza. E o Corinthians, né? Que tomou três do São Paulo. E aqui pra nós, hein? Ô, você aí, torcedor do Fortaleza. Como foi levar cinco gols desse time mequetrefe do Corinthians? Bom, esse é assunto pra outro dia, tá? Outro tema. Ó, galera, vamos então ver aí, né? A reação do Marcos no vídeo dele. Fala, amigos! Cara, vou te falar uma coisa, viu? Sabe o que me deixa irritado? Que eu venho batendo nessa tecla já há muito tempo, muito tempo. O Vitória até consegue, cara, desempenhar bons jogos, fazer jogos razoavelmente bem jogados. Mas os erros individuais é terrível. É surreal. O time do Vitória erra demais. Você errar contra o Juventude, contra o Atlético-Bueniense, contra o Cuiabá, é uma coisa. Você errar contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Internacional, é morte, velho. É morte. O Vitória teve pelo menos aí dois gols hoje, com erros, falhas individuais. Um pênalti infantil do Carlos Eduardo. Na entrevista ele disse, ah, eu fui com muita vontade. Pelo amor de Deus, pô. Pênalti cabaço! Terceiro gol do Inter, parecia os trapalhões, cara. O Carlos Eduardo fez um gol que estava irregular, e cometeu aquele pênalti cabaço. Pênalti cabaço! O raiva, rapaz! Meu Deus! Neste vídeo, o Marcos estava até um pouco mais bem comportado, mas já no finalzinho, ele ficou meio pé da vida. Bom, faz parte do futebol. Eu acho que o Marcos, sinceramente, eu acho que o Marcos já está conformado de que o Vitória poderá cair, viu? Poderá cair, apesar de que, se o campeonato tivesse terminado hoje, o Vitória tinha se salvado, já que o Vitória está na 16ª colocação. Inter mantém o embalo, supera o Vitória e chega a oito jogos de invencibilidade. O Wesley, duas vezes, e Alan Patrick marcaram para o Colorado. Wagner Leonardo descontou para o Leão. O Inter segue em alta no Brasileirão. Na noite deste domingo, o time de Roger Machado superou o Vitória por 3 a 1 no Beira Rio e chegou ao oitavo jogo de invencibilidade. Alan Patrick abriu o placar aos 47 do primeiro tempo de pênalti. O Wesley ampliou com um golaço, após bela jogada individual e chute de três dedos para superar Lucas Arcanjo. Aos seis da etapa final, o Vitória descontou aos 12 com Wagner Leonardo, que ganhou na bola aérea e marcou de cabeça. O Leão pressionou o restante da partida para chegar ao empate, mas parou nas defesas de Rochette e finalizações para fora. No fim, aos 46, Alan Patrick dominou a bola na entrada da área e teve calma para rolar ao Wesley, a segurar os três pontos. Apesar da série positiva, o Colorado segue fora do G6. Está em sétimo com 45 pontos. Mesmo número do Bahia, o sexto, pelo número de vitórias, 13 a 12. E os últimos colocados da série A são esses aí, né? Na décima quarta colocação, Criciúma, 32 pontos em 28 jogos. O Atlético Paranaense está na décima quinta colocação com 31 pontos, 26 jogos. O Vitória vem na sexta com 28 pontos, 28 jogos. O Corinthians abre a zona de rebaixamento com 28 pontos, também 28 jogos, tá? A diferença é que o Vitória tem oito vitórias e o Corinthians tem apenas seis. Porque no saldo de gols, gente, incrivelmente o Vitória sofreu mais gols que o Corinthians, tá? Porque o saldo de gols do Vitória é de menos 12 e o Corinthians menos 9. Mas o Vitória está se salvando porque tem duas vitórias a mais, tá bem? Abre o olho, Vitória. O Fluminense vem na décima oitava colocação com 27 e 27 jogos. O Cuiabá na décima nona, 23 pontos em 27. Cuiabá caiu, tá? Eu acho muito difícil o Cuiabá fugir do rebaixamento. Opinião minha, tá, gente? Tudo pode acontecer, mas vai se tornando cada vez mais difícil a situação do Cuiabá. E o Atlético Goianiense, na minha opinião, já rebaixado 21 pontos, 28 jogos. O Atlético Goianiense só fez atrapalhar a vida do Fluminense, né? Se o Fluminense tivesse ganho, iria para 30 pontos. Sairia do Z4, estaria na frente do Vitória e na frente do Corinthians. Ou seja, empurraria o Vitória para a zona de rebaixamento, hein? Que sorte, hein, Marcão? Que sorte! Não esquece de deixar like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho